A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registrou 19 mil queixas de violência durante o ano passado. As vítimas são, na sua maioria, as mulheres e em mais de metade dos casos, estas vivem com um agressor. É um crime que continua a ter como alvo preferencial as mulheres. Em 90% dos casos, a vítima é do sexo feminino, tem entre os 26 e os 45 anos, é casada, com filhos e vive nas grandes idades. A maior parte tem uma situação económica estável, cerca de 40% estavam empregadas, tendo como principal fonte de rendimento o próprio trabalho. A caracterização é feita no relatório anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Durante o ano de 2008, a APAVE registrou 19 mil queixas, 90% de violência doméstica. A maior parte das queixas dizem respeito a maus-tratos continuados, em 80% dos casos têm uma duração entre 2 e 3 anos. O agressor é em 85% das vezes homem, casado e tem entre os 26 e os 55 anos. Mais de 60% das vezes é companheiro da vítima. Por isso mesmo, a violência acontece entre 4 paredes, na casa comum.